Já conheci eu, vem, 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 vem Mas vem pro peito, vem, vem, vem Vem, 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 vem Eu deixei de ser criança agora, não tenho mais medo Vem, 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 vem E me leva no escurinho pra brincar com o teu brinquejo Chuba, 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 chuba Mas o meu papo é sério, vou dar um papo maneiro Tô te convidando pra tu conhecer o Rio de Janeiro Esse papo é sério, mas eu mando pra tu Vai no baile da Nova Holanda, vai no baile do Peru Vai no baile do Complexo, e tu me escuta Vai lá no Chapadão, do Chuba e da Chacuba Esse é o brinque, vou dizer como é que é Vai no baile do Arará, do Manguinho, do Jacaré Esse é o brinque, vem que a hora é essa Que não se esqueça de ir pro baile do Mandela Quem gosta de flutuaria, não vai se me chora Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tranquilão, tô falando Escuta, não me entendo Quem gostar de sacanagem, abre a boca e dá um grito Ela senta, ela senta, ela senta no colo de um Ela senta, ela senta no colo do outro Ela senta a noite toda, ela senta a noite toda E fala que tá gostoso Quem tem um amigo chifrudo, levanta a mão Quem tem um amigo piado, levanta a mão e grita Quem tem um amigo piranha, levanta a mão e faz o brinque Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vai começar a sacanagem, vai começar, vai começar, vai começar Quem torce pro Fluminense, levanta a mão e dá um grito A torcida do Botafogo, levanta a mão Quem torce pro Vasco da Gama, levanta a mão e dá um grito A torcida do Meta, levanta a mão e faz o brinque Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Que pra gerar fica presente, é uma série, vou ter que avisar Que hoje o samba-fá, que não tem hora pra acabar Não tem problema no ar, a terra é um dia Porque hoje é feriado internacional da putaria Represa para toda, e não fica careta E depois do baile é só empurrar 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 Na cara, quando vê, pode Tô moleque brabo Pronto pra te machucar A forma já se espalhou Mas a mulher quer trocar A mulher que tá solteira Levanta a mãozinha Vem girando, vem girando Vem girando 24 horas na treta